Já mandei lhe entregar o mar Que você viu, que você pediu pra eu dar Outro dia em Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Talvez entregue amanhã de manhã Manhã bem ceda, tecida de sol Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Lençol de seda dourada Envolvendo a madrugada toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo riu e pediu para aguardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana pra chegar Assim que der ele traz pra você O mar azul com que você sonhou No seu caminhão que desce do infinito E que abastece o nosso, o nosso amor Se o anjo não trouxer o mar Se o anjo não trouxer o mar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos, todos os desejos seus O mar azul mais distante O mar azul mais distante E a estrela mais brilhante Lá, lá do céu Lá do céu O mar azul mais distante O mar azul mais distante O mar azul mais distante Quero ficar com você E é tão fundo que eu posso dizer Que o fim do mundo não vai chegar mais Quero ficar com você E é a glória do saber querer Molonga a história pra frente e pra trás Não quero que o nosso amor Seja um buraco no não Mais sinal na trajetória Da vida e da canção Marca de queda e vitória Na palma da mão Sombra a memória e por vir do coração Música Não deixe que o nosso amor Seja um curisco no caos Mas passos da liberdade Pisando seus degraus Feitos de momentos bons e de momentos maus De descobertas, de ventos, velas, naus Música 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 O teu amor é uma mentira Que a minha vaidade quer Música E o meu poesia de cego Você não pode ver Música Não pode ver que no meu mundo Um troço qualquer morreu Música Num corte lento e profundo Música Entre você e eu Música O nosso amor a gente inventa Música 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 O nosso amor a gente inventa Música Te ver não é mais tão bacana Música Quanto a semana passada Música Você nem arrumou a cama Parece que fugiu de casa Música Mas ficou tudo fora do lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu Música Mas ficou tudo fora de lugar Café sem açúcar Dança sem par Você podia ao menos me contar Uma história romântica Uma história romântica O nosso amor a gente inventa Pra se distrair E quando acaba a gente pensa Que ele nunca existiu E quando acaba a gente muda E quando acaba a gente pensa Que o nosso amor a gente inventa E quando acaba a gente não sair Ah, 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 ah Eu não reconheço mais Olhando as fotos do passado O habitante do meu corpo Nesse estranho dublê de retratos Talvez até eu já vivesse Em algum corpo emprestado Esperando só por você Pra reunir meus pedaços Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia e isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Eu já vi a outra alma Aos bruxos e vampiros Quero que eles façam a festa Enquanto eu me retiro Só você sentiu por mim O que nem eu sentiria Você foi o meu estudo E eu a própria covardia Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia e isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei Antes você ainda acreditar Eu prometo lhe dar seu corpo Te proteger, te poupar das dores De perder o seu amor no dobro Não se ama amor em vão Foi tanta força que eu fiz por nada Pra tanta gente eu me dei de graça Só pra você eu me golpei Será que o tempo sempre disfarça? Tomar um dia e isso tudo passa Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei Desculpa as mágoas que eu deixei A CIDADE NO BRASIL 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 BORAÇA DEUS E FU CALCINHA EXOCÉ ALÔ POLÍCIA EU TOU USANDO UM SOUCÉ CALCINHA UU SOUCÉ CALCINHA 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 BOTADINHA CALCINHA DE REDINHA CALCINHA ZELADINHA CALCINHA BOTADINHA CALCINHA DE REDINHA CALCINHA ZELADINHA ALÔ POLÍCIA EU TOU USANDO UM SOUCÉ CALCINHA UU SOUCÉ CALCINHA CALCINHA Meu nome é Cássia Flávia GONDIMA DURAS GONDI AQUINHA CALCINHA ALÔ POLÍCIA EU TOU USANDO UM SOUCÉ CALCINHA ALÔ POLÍCIA CALCINHA ALÔ POLÍCIA ALÔ POLÍCIA Se inscreva no canal As entradas no meu rosto E os meus cabelos brancos Aparecem a cada ano No final do mês de agosto Há vinte anos você nasceu Ainda guardo um retrato antigo Mas agora que você cresceu Não se parece nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 Tchau 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 Nada comigo Esse seu ar de tristeza Alimenta a minha dor Tua pose de princesa De onde você tirou Amanhã 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 é vinte e três São oito dias para o fim do mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ter um beijo outra vez Amanhã é vinte e três Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ter um beijo outra vez Amanhã é vinte e três Amanhã é vinte e três Pra acabar o mês Faz tanto tempo que eu não te vejo Queria ter um beijo outra vez Tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Fogo de saudade Invade o coração Foi sem perceber Que o amor chegou Sem nem mais porquê A luz se apagou E sendo assim A minha voz não vou acabar Desejo sim Que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer Quem ama pra valer O amor se fortalece Não fez por merecer A dor que me entristece Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias a hora de partida Sem saber mesmo O rumo que irás tomar Preste atenção, querida Embora eu saiba Que estás decidida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Preste atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Ainda é cedo, amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás decidida Em cada esquina Cai um pouco a tua vida Em pouco tempo Não serás mais quem tu és Ouça-me bem, amor Presta atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões a pó Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás à beira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Já reguei quase todas as plantas Já chorei sobre todo o jardim Elas gostam da chuva que molha Elas pensam que o sol é ruim Quando o sol nos meus olhos brilhava Por amar minha flor Por amar minha flor tanto assim Fui feliz Fui feliz sem saber que secava a rosa E trazia o seu fim E trazia o seu fim Hoje sente dó Quem me olha só Eu tenho o carinho do espinho Hoje sente dó Quem me olha sozinho Eu tenho os espinhos do carinho Hoje sente dó Quem me olha sozinho Já reguei quase todas as plantas Já chorei Já chorei sobre todo o jardim Elas gostam da chuva que molha Elas pensam que o sol é ruim Quando o sol nos meus olhos brilhava Por amar minha flor Por amar minha flor Por amar minha flor tanto assim Fui feliz sem saber que secava a rosa E trazia o seu fim Hoje sente dó Quem me olha só Eu tenho o carinho do espinho Hoje sente dó Quem me olha sozinho Hoje sente dó Quem me olha só Eu tenho os espinhos do carinho Hoje sente dó Quem me olha sozinho Eu tenho os espinhos do carinho Eu tenho os espinhos do carinho Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Pois és teu amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar 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 Oh baby Chega me não ganja Chega me não ganja De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer E vejo flores em você De todo o meu passado Boas e más recordações Quero viver meu presente E lembrar tudo depois Nessa vida passageira Eu sou eu, você é você Isso é o que mais me agrada Isso é o que me faz dizer Que vejo flores em você Que vejo flores em você Que vejo flores em você Tai e дальше Bejo flores em você Obrigado.